Banda que tara, uma tara de amor Que raiva de mim, você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim, porque não mando nos meus sentimentos Mas vamos recusar sua ligação, queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Para Que raiva de mim, você me chama e eu vou correndo Que raiva de mim, porque não mando nos meus sentimentos Mas vamos recusar sua ligação, queria ser forte pra te dizer não Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Enquanto isso o desejo vem de carona na sua boca Dá uma volta no meu corpo, me deixando loucar E na curva do seu beijo eu acelero no amor E bato de frente com a minha dor Que raiva de mim